Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a este vídeo, eu sou Ednaia Romit, terapeuta alternativa do Espaço Recrecia Online, atendimentos que despertam o pleno potencial, para que nós possamos viver uma vida com muito mais qualidade. Nesse vídeo, eu vou falar dos oito passos para ter um melhor relacionamento com o dinheiro, baseado na visão da constelação familiar, que também é uma das terapias que eu realizo à distância aqui pelo Espaço Recrecia. Bom, você já percebeu suas dificuldades em relação ao dinheiro? Por que o dinheiro não chega até você? Por que as vezes as pessoas dizem eu nem vejo a cor do dinheiro? Ou assim como ele entra, ele já sai? Por que ele não para nas suas mãos? Qual é a sua relação? O que você sente em relação ao dinheiro? Você tem uma relação boa? você, como é a situação com o dinheiro na sua vida? Passado em suas dificuldades, nós vamos ver agora oito passos para que como uma pessoa adulta, porque são pessoas adultas que lidam com dinheiro, crianças não conseguem lidar com dinheiro, não sabem lidar com dinheiro. Então nós já partimos daqui, já iniciamos aqui pensando assim, né? Não adianta, antes da gente começar a ver os oito passos, não adianta a gente ficar reclamando, julgando, colocando a culpa nos outros, na vida, no mundo, né? Nós como pessoas adultas, se temos dificuldades com o dinheiro, devemos olhar para a nossa vida, para nós mesmos, assumindo a responsabilidade. nossa, estou tendo dificuldades com o dinheiro, como eu faço para mudar isso, né? O que eu devo fazer? E como uma pessoa adulta, assumindo essa postura, devo estar o mais em harmonia possível com tudo, com a vida, com os pais, com a família, com a sociedade, com as relações e sentindo muita fé, muita confiança e também muita gratidão. Receitinha maravilhosa, né, Dinéia? Mas na prática, como é isso na prática? Na real, né? Não funciona tão bem assim. Por isso, vamos ver os oito passos para que a gente possa viver melhor essa relação com o dinheiro e ele poder prosperar, estar nas nossas vidas? Mas sim, é uma receitinha básica de compreensão, de entendimento, de despertar da consciência, que sim nós devemos nos esforçar para estar nessa energia, porque aí nós somos adultos, adultos encarando nossa vida. Sabemos que recebemos uma vida e que dessa vida vamos fazer algo bom. E o primeiro passo dessa relação, tem aqui a minha colinha, tá gente? Deixa eu ver aqui, ó. Primeiro passo para essa boa relação com o dinheiro é coloque-se em paz com os seus pais, os seus pais do passado e os seus pais de hoje, tá? Nós, quando criançamos, tínhamos uma relação com os nossos pais, uma percepção, a nossa criança, ela vê, ela sente as informações com os nossos pais de uma determinada maneira. Em relação a dinheiro, você pode ver, se você tem mais irmãos, às vezes uns prosperam mais financeiramente e outros não. Mas por que essa diferença se os irmãos são filhos do mesmo pai e da mesma mãe? Porque a percepção de cada um é diferente, então é como se tivesse, se tem cinco filhos numa família, é como se tivesse cinco pais e cinco mães. Para cada um dos filhos é uma percepção da mãe e uma percepção do pai, tá? Então, a maneira como nós sentíamos, como nós nos relacionava com os nossos pais, aquilo que a gente achou que não recebeu dos nossos pais, aquilo que a gente achou que ganhou demais, né? Às vezes achou, ai, não me protegeu, não me orientou, não me deu atenção, não me ouviu, me agrediu, me bateu ou me mimou demais, me protegia demais, me sufocava de tanto amor, não conseguia ir para fazer as coisas porque era muito protegido e acabei tendo medo de tudo. Era muito amor, né? Eu não queria sair de perto. Então, a maneira como você se relacionava com os seus pais na sua infância e também a maneira como você se relaciona hoje. Ah, meu pai já faleceu, ou minha mãe, não tem problema, é a mesma relação quando você pensa nesse pai, quando você pensa, sente essa mãe, como é a sua relação? Você sente tristeza? Se sente medo? Se sente raiva? Se sente dor, né? Se sente, eu quero estar perto, eu não quero? Como é isso? Você diz, ai, se não fosse assim, minha mãe teria que ser assim, meu pai teria que ser assim, ou você diz, nossa, são maravilhosos, que perfeito, você sente isso, está bem? Como é? Se você tem dificuldades com dinheiro, provavelmente você tem um monte de julgamentos, um monte de faltou isso, me deu muito isso, não as foi assim, você tem, está sempre reclamando, achando que os seus pais deviam ter sido mais perfeitos, né? As crianças têm, quando crianças, a gente tem a ideia de que os pais são super heróis, são perfeitos, mas eles são um homem e uma mulher como nós aqui, somos homens e mulheres imperfeitos, e é nessa imperfeição que somos perfeitos. Então, eles fizeram aquilo que eles sabiam fazer. Então, nos colocar em paz com aqueles pais que nós vivemos quando criança, aceitar aquilo do jeito que foi, aceitar os pais como foram, tudo que vivemos, e também como eles são hoje, como eles se colocam, como eles estão na vida sem dó, sem medo, sem raiva, sem acusação, sem pena, sem estar bem, faz toda a diferença para que você tenha uma boa relação com o dinheiro. Por quê? Na visão da constelação familiar, a mãe é a nossa nutrição. Vejam, a mãe recebeu a vida dentro do ventre, e ela teve que gerar, nutrir esse bebê, que somos nós ali, e depois ela deu o seu mamar, alimentação, nos ajudou. Então, ela foi uma nutrição muito grande. Às vezes, na vida em relação ao dinheiro, o dinheiro é nutrição. Se você não está tendo dinheiro, não está sentindo que consegue nutrir a sua vida com o dinheiro, não está tendo essa boa relação com sua mãe. Então, comece fazendo as pazes e aceitando a vida que você recebeu a sua mãe, do passado e do presente como é, e fique em paz com isso, fazendo as pazes com isso. A mesma coisa com o pai. O que é o pai? O pai é a profissão, é a carreira profissional, é a ação na vida. Depois que a criança, que é pequena, ela começa a ficar maior, o que acontece? Ela começa a brincar, o pai começa a levar, mostrar as coisas, passear, caminhar, né? Ela começa a estar mais na área do pai. Então, o pai compensa tudo aquilo que a mãe nutriu tanto no ventre, depois de bebê pequenininho, o pai vai atuando e agindo ali, né? Conforme o pai conseguiu também, porque ele também pode ter seus emaranhados, a mãe também. Mas a vida está aqui, se você está vivo, a vida deu certo, eles são ótimos pais. Então, faça as pazes com isso. Se você não está indo bem no que você faz na vida, não está fazendo com amor, com alegria o seu trabalho, não está conseguindo produzir, ter clientes, não está bem com a mãe, não está conseguindo ir bem na sua profissão, nas ações, nas coisas, administrar bem o seu trabalho, a sua carreira, está com dificuldades aí com o pai. Então, faça as pazes com o seu pai e sua mãe do passado e do presente, para que você melhore sua relação com o dinheiro e ele possa estar na sua vida. Primeiro passo, combinado? Vamos para o segundo? Busque o equilíbrio de troca. O dinheiro é uma energia de agradecimento, de servir à vida, uma energia espiritual. Pois, o dinheiro é papel, é uma nota de papel, mas ele tem a finalidade de uma energia espiritual que vem para abençoar a vida. Veja, quando você tem dinheiro, você consegue pagar a sua luz, você tem luz na sua casa que te proporciona tantas coisas boas. Isso não é maravilhoso? É uma energia espiritual divina. Essa energia circulou, passou por tantas mãos para que chegasse até a sua. Da sua vai passar por tantas outras mãos para que abençoe tantas outras vidas. É uma forma que Deus criou de abençoar a todos, essa circulação do dinheiro. Então, ele é uma energia de troca, uma energia de gratidão, uma energia de merecimento, de bênção e uma energia espiritual. Então, quando essa energia de buscar o equilíbrio de troca, é aquilo que você faz. Você trabalha e você, alguém paga a você pelo seu trabalho, pelo seu produto, pelo seu serviço. Você combina com a pessoa e aí você recebe o valor em dinheiro e você dá o seu serviço, o seu produto para ela. Há uma combinação entre duas partes e aí fica bom para ambas. Então, esse equilíbrio de troca é importante. Às vezes, há um desequilíbrio nisso. As pessoas fazem e não recebem. Ou as pessoas não fazem e receberam já. Então, precisa haver esse equilíbrio. Ou não concordam, as partes não estão concordando com os valores, com aquilo que eu dou, aquilo que eu recebo. Então, esse equilíbrio precisa ser visto. Aquilo que você vai oferecer tem valor. E aquilo que o outro vai receber tem valor. Então, tem que haver essa troca, esse equilíbrio. Para quê? Para que essa energia de bênção, de gratidão circule. E todos têm que ficar bem. Então, veja como está essa energia de equilíbrio, de troca do dinheiro na sua vida. Quando você paga as suas contas, você faz com amor, com gratidão, com alegria, sabendo que ele vai voltar para você. Faça esse equilíbrio de troca. Quando você propõe os seus serviços, os seus produtos, faça bem, faça essa troca, combina. Está recebendo bem? A pessoa está aceitando bem? Isso é importante. E o nosso terceiro passo. Vá para a vida para que o dinheiro chegue até você. Bom, vá para a vida para fazer o dinheiro chegar até você. Para ir para a vida é aquilo que você faz. Como é que o dinheiro vai vir? Através dos seus dons, dos seus talentos, das suas habilidades. Naquilo que você executa, o seu trabalho. Aquilo que você faz, um produto, um serviço, que você presta para a vida. Quem é a vida? A sociedade. Você está contribuindo para a vida. Você recebeu a vida. Você e eu, né? Recebi a vida do pai e da mãe. E agora que eu sou adulto, eu contribuo com o que eu sei fazer na vida, o meu trabalho com o mundo. Então, eu dou, né? Tenho esse equilíbrio de troca e eu recebo. Então, eu vou para a vida. Eu não posso ficar parada. Pessoas que ficam paradas, falta movimento, diz a minha vida está estagnada, não flui. Não está contribuindo com a vida. Precisa contribuir. Precisa colocar os seus dons, a tua criatividade em ação, os seus talentos e fazer as ações para que você tenha o seu trabalho, o seu emprego, o seu propósito de vida e contribua para a vida. Mas eu estou tentando fazer isso, mas eu não estou conseguindo. Não dá certo. Eu quero contribuir, mas não estou conseguindo. Então, existe um emaranhado em relação ao seu passado, à sua família, às pessoas, o pai, a mãe, as suas vivências ancestrais. Alguma coisa está emaranhando e se está emaranhado, fica tudo enosado aí. E aí você, por mais que queira contribuir com a vida, se sente muito mal, porque você pode estar numa lealdade com alguns familiares, identificado, repetindo situações ou honrando de forma negativa ou não tendo dinheiro para honrar aqueles que não tiveram, como espiando. Aquele não tem, eu também não posso ter. Então, há uma lealdade, uma expiação, há um emaranhado, há algo que precisa ser olhado para colocar as ordens, o amor, para estar em paz, para que você tenha a energia para ir para a vida e para que o dinheiro possa chegar até você, você contribuindo com a vida. Então, perceba como você está com isso. Você está contribuindo, não está conseguindo de jeito nenhum, tem emaranhado. Então, faz uma constelação, uma mesa radiônica, alguma coisa para sair desse emaranhado. Faça as pazes e vá para a vida, coloca em ação tudo para que o dinheiro venha. E o quarto passo, se atreva a ser tão grande quanto o seu dinheiro. Como você lida com o dinheiro? Você lida como se fosse pequeno? O dinheiro é algo grande. Vocês viram? Uma energia espiritual grandiosa, valorosa, poderosa. Você se coloca com o grande e como é o dinheiro? Imagina, o dinheiro que está na sua mão, que você paga uma conta ou compra um alimento, o quanto ele está circulando por quantas e quantas mãos, quantos locais, quanto que vai circulando. Você já parou para pensar nisso? E que vai abençoando a cada um que ele vai circulando e passando? e que vem de tantas mãos e chega até você? É uma bênção divina como nós já vimos. Então, ele é uma coisa muito grandiosa, muito poderosa. Você se coloca grande como ele? Você vê o dinheiro como algo grande? Você se vê como algo de valor? Você vê o dinheiro como algo de valor? Ou você tem crenças que o dinheiro é a raiz de todo mal? Que se não fosse para o dinheiro você estaria sofrendo? Então, você tem que trabalhar de limpar, desprogramar essas suas crenças. Porque se não você está diminuindo o valor do dinheiro e diminuindo o seu valor. Como é que o dinheiro vai chegar para você? Não chega. Então, ou se você se coloca numa situação que nunca tenho dinheiro, nunca consigo, não posso, eu queria, mas não consigo. Você está se colocando como se fosse uma criança que está pedindo pai me dá, mãe me dá, mãe me ajuda. e não consegue, você não está respeitando o dinheiro, você fica reclamando, eu nunca tenho, nunca dá certo, não consigo. Essa é uma postura que eu falei no início antes dos oito passos. Infantil de nossa parte, como adultos, por que não está acontecendo? Ah, mas eu sinto, eu estou sentindo exatamente isso. Então, a sua criança interior é que está assumindo você numa postura pequena e não consegue como adulto se colocar como adulto e ver o valor que tem o dinheiro e o valor que tem você. Precisa trabalhar essa sua criança para que você possa cuidar da sua criança ferida e você estar na postura de adulto sabendo que você recebeu a vida e que você tem valor. Trabalhar os seus valores, as suas competências, sentir isso e sentir isso pelo dinheiro para que esteja na mesma altura de valor, você e o dinheiro sentindo, eu tenho valor, o dinheiro tem valor. E o quinto passo, olhe para o dinheiro com bons olhos. Então, se você ficar olhando para o dinheiro assim, ai meu Deus, essa conta chegou, não vou conseguir pagar, ai que raiva, ai que onde, olha como aumentou essa fatura, que horror, estava tão, as coisas são tão caras, é normal às vezes a gente falar muito isso, meu Deus, que absurdo esse preço, que horror, como subiu tanto isso, né, que, ai eu não queria pagar essa conta, vou ter que pagar, que coisa, né, acho que eu não vou pagar, se você olha e diz, ai que miséria de dinheiro que eu tenho na minha carteira, nossa, olha quanto tem na minha conta, que horror, não tenho nada, você está excluindo o dinheiro da sua vida, o dinheiro é como se fosse, eu tenho um curso chamado a consciência da prosperidade, o dinheiro é bom, eu gosto, eu recomendo para você comprar, ele está, assim, super, super em conta, quase de presente, né, só um valor de troca mesmo, vale a pena, e só até agora, final desse mês, de dezembro de 2022, depois volta o preço normal, então adquira o curso, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá, que ajuda a ter um bom relacionamento com o dinheiro, sair, saber como sair das dívidas, melhorar a vida financeira, bom, então, olha só, se você reclama, se você critica, se você julga, está sempre reclamando, eu não tenho dinheiro, olha que miséria, olha que pobreza que eu ganho, olha essa conta, olha como aumentou, né, você não está olhando com bons olhos para o dinheiro, pensa se alguém falasse com você assim, nossa, como você está escabelada, nossa, como você está ruim assim, nossa, por que que você está desse jeito, toda hora te criticando, te julgando, como é que você se sente? Você quer se afastar dessa pessoa que está falando de você o tempo todo assim, que está com um sentimento ruim para cima de você e falando para você isso, você não quer ficar perto dela, você quer fugir, né, você dizer, eu fora, não quero estar ali, né, então, o dinheiro é como se fosse uma pessoa, é um relacionamento que você deve ter com ele, então, olhe para ele com bons olhos, nossa, se tem pouquinho agora, obrigado, tenho cinco centavos, obrigado, né, peraí, passar o barulho aqui, gente, vamos continuar aqui, então, olha só, olhe com bons olhos com o dinheiro, se você tem pouco, diga que bom que eu tenho isso, daqui a pouco vai entrar mais, eu fico feliz, eu sei que eu sou capaz de fazer dinheiro, de manter, de criar dinheiro, o dinheiro é bom, eu gosto, eu quero, eu tenho uma consciência de prosperidade, dinheiro é bom, eu gosto, eu tenho uma consciência de prosperidade, né, sentir, olhar com os bons olhos vai fazer diferença, e não da forma de julgamento que exclui o dinheiro, queira incluí-lo na sua vida, e o número seis, né, o passo de número seis, dê significado nobre ao seu trabalho, né, veja, se você não vende um produto, um serviço, um conhecimento, né, você vende o que? Você vende o conforto, você vende a praticidade, o bem-estar, o sucesso para as pessoas, então, qualquer empresa, vou ler aqui, ó, qualquer empresa que seja bem-sucedida está a serviço da vida, dos seres humanos, né, isso que disse Berthe Helliging da Constelação Familiar, então, olha só, a gente precisa colocar o foco no benefício que o trabalho vai proporcionar, e não em aumentar o faturamento, e ter sucesso, quem somente serve o dinheiro, já perdeu antes de começar, então, o que ele quer dizer? Você ama o que você faz, você faz com prazer, você dá o seu melhor, quando você faz isso, e não está fazendo simplesmente por dinheiro, quando você está gerando o valor, a vida das pessoas, através do trabalho que você faz, aí, eu sou empregado, tudo bem, você está trabalhando numa empresa, aquilo que você está fazendo, nossa, eu odeio trabalhar aqui, não, você faça com amor, faça com alegria, faça com gratidão, dê o seu melhor, mas eles não me valorizam, continua fazendo, se ali não é o seu lugar, vai chegar uma hora que você vai perceber que não é o seu lugar, e eles não te valorizaram, você vai encontrar uma outra oportunidade, vai bater pra você, você vai encontrar, vai alcançar, vai atrás também, e se não, você dando o seu melhor, fazendo o seu melhor, eles vão perceber, os chefes, vão te dar uma promoção, as coisas vão crescer, então, pra que o dinheiro entre na sua vida, você tem que gerar o valor, gostar de fazer, não pensar somente no dinheiro, trabalhar só pelo dinheiro, você tem que ver o humano que está ali, tá, gerando valor à vida das pessoas, é assim que as empresas bem-sucedidas prosperam muito, né, é assim que você na sua vida pessoal vai prosperar, gere valor, agregue bem-estar, a felicidade, a coisa que as pessoas mais amam, é a felicidade que elas têm, né, que é algo que não é palpável, é algo sentido por algo que ela comprou, seja um produto ou um serviço, porque aquilo gerou uma felicidade, uma melhoria, então, é isso, você precisa dar significado nobre ao seu trabalho, e não fazer somente pelo dinheiro, e o sétimo passo, observe que sentimento surge quando você dá e ganha dinheiro, né, quando você paga uma conta, você se entristece, você fica feliz, como é que é? Ai, que raiva, agora vai faltar, vai faltar, vou ficar com pouco dinheiro, vai faltar dinheiro, tive que pagar isso, ai, se eu não tivesse que pagar, você sente um remorso, uma dor, não queria pagar, ou se sente satisfação, ai, que bom, eu consegui pagar, ai, tá paga essa conta, ai, ainda bem, né, como é que você se sente? Quando alguém te dá um presente, ou te dá o dinheiro, quando você recebe dinheiro pelo seu trabalho, pelo valor que você está gerando as pessoas, pelo seu trabalho, pelos seus serviços, como você se sente? Você se sente bem? Ai, que bom, recebi, fiz um bom trabalho, a pessoa está feliz, eu recebi esse dinheiro merecidamente, estou muito bem, ou você se sente desconfortável? Você se sente assim, ai, nem liga muito, tá, ok, tá, tá bom, você nem liga muito, não sente muito, meio que parece que é esconder isso, como é que é essa sua relação quando você recebe dinheiro, né, ou quando você dá dinheiro, né, e precisa ser a mesma energia, a mesma felicidade, se você está dando dinheiro para pagar uma conta, para comprar um alimento, o que aquilo vai proporcionar a você? Que alegria, que felicidade, que bem-estar, que coisa boa tudo aquilo vai proporcionar para você, para o seu lar, para a sua família, para o seu negócio, para o seu trabalho, para você, né, então vale a pena pagar, né, com um bom sentimento, né, um sentimento bom quando a gente dá o dinheiro, e quando a gente recebe o dinheiro, também é um sentimento bom de receber o dinheiro, né, nossa, eu fiz algo, trabalhei, me dediquei, me esforcei, dei o meu melhor, e agora eu recebo com alegria, com felicidade, então isso é muito bom, até vou falar, teve um trabalho que eu fiz com um pedreiro, né, e ele veio, deu o seu preço, teve aquelas leis que a gente viu, aquele espaço que a gente viu, né, eu dou, ele deu o seu preço, eu concordei, ficou bom para ele, bom para mim, maravilha, fechamos para ele fazer o trabalho, né, então ele fez, e aí surgiu um pequeno imprevisto, e, não tão grande, mas surgiu, e ele tinha combinado aquele preço, e ok, mas eu o teia mais, né, eu achei assim, não, ele teve que fazer algo mais, né, então eu podia dizer, não, por ele tudo bem, ele sabe, deve ter colocado que já poderia acontecer um imprevisto, mas, eu senti assim no meu coração, não, eu acho que ele fez algo a mais, ele merece mais, então eu dei com muita alegria aquilo, ele recebeu com alegria, e ficamos bem, né, então, às vezes, é perceber como você dá, mas também como você recebe, se alguém te dá, eu também, eu tenho algumas clientes, que elas adoram me presentear, elas sempre me dão a mais, né, do valor do meu atendimento, né, porque elas gostam tanto, elas dizem, ó, eu coloquei tanto, o valor é tanto, mas eu coloquei tanto, né, eu sou muito grata, eu recebo com muita gratidão, com muito carinho, né, ela valoriza tanto o meu trabalho, pagou trabalho, pagou além, deu algo a mais, uma gratificação, um presente, eu me sinto muito feliz, e recebo de bom grado, obrigado, obrigado, que maravilha, recebo como um presente especial, então, a gente tem que aprender, mas eu também, uma vez, eu era assim, principalmente no receber, quando eu ia receber, eu pensava, não, 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 né, mas não, tem que aprender a receber, e aprender a dar também, isso nos faz melhorar, nossa relação com dinheiro, e agora, a gente vai para o nosso último passo, né, que é o cuidado com as crenças sabotadoras, né, então, aí vem as crenças em relação ao dinheiro, já veio um passo ali, que fala um pouquinho também sobre isso, né, falei sobre isso também, as crenças te impedem de ter uma boa relação com dinheiro, por muito tempo em minha vida, eu tive uma crença que o dinheiro é a raiz de todo mal, meu Deus, eu nunca conseguia ter nada, vivia em dívidas e em dificuldades, então, foi bem difícil, mas quando eu trabalhei toda aquela crença profundamente, inclusive, foi ali que eu trabalhei profundo com o curso, a consciência da prosperidade, quando eu tomei consciência das minhas crenças, das minhas atitudes, das minhas ações, para mudar a minha realidade, é de dentro para fora, então, não adianta só trabalhar, eu sei trabalhar, eu sei produzir, se eu tenho uma crença, eu acredito que o dinheiro é a raiz de todo mal, que o dinheiro é sujo, que só os ricos, os ricos roubam, né, que as pessoas que ganham dinheiro, elas fazem trapaças, ou, qual é a crença que você tem? Quando você pensa sobre dinheiro, o que você acredita sobre dinheiro? Pare e pense, faça uma lista de 10 coisas que você acredita hoje sobre o dinheiro, você vai descobrir se são crenças positivas, que te favorecem a ter dinheiro, ou se são crenças negativas, né, crenças de merecimento, acredita que não merece ter dinheiro, que não tem capacidade para fazer dinheiro, né, que o dinheiro não é para você, que são crenças herdadas, que a gente herdou de herança familiar, que são crenças que a gente criou por alguma situação, um fracasso que teve, na verdade fracasso não existem, são oportunidades de acertar, de consertar, de melhorar as coisas, então perceba as suas crenças, verifique o que você pensa, o que você acredita a respeito do dinheiro, se é negativo, trabalhe as suas crenças, desprograme, reprograme, para que você possa ter uma boa crença, e manifestar o dinheiro em sua vida. Gente, tudo isso é bem importante, assista mais vezes, faça as suas anotações, se trabalhe em você, esses oito passos, da sua relação com o dinheiro, para que você possa estar bem, melhor na relação com o dinheiro, e pronto para manifestar o melhor, e se trabalhe internamente com tudo isso, além disso, faça os atendimentos a distâncias aqui do espaço Recrise, comece pelo tratamento de mesa radiônica quântica à distância, para que você termine esse ano de 2022, renovado, limpo dessas energias que atrapalham sua vida, com boas energias, para que você flua melhor no seu caminhar da vida, em relação a sua prosperidade, iniciando o novo ano que vem, de 2023, com excelentes energias, comece pela mesa radiônica, também tem outros atendimentos, está vendo que tem muito emaranhado, uma constelação familiar, ajuda você a olhar para onde você está olhando, como colocar isso em ordem, como ter esse entendimento, essa expansão maior, para que você não repita esses padrões, e possa fluir melhor, na sua vida, e não ficar presa no passado, mas aqui e agora, arrumou o futuro, constelação pode ajudar você nesse caminhar, encontrando um caminho de solução, apometria, e outros atendimentos que realizo aqui, pelo espaço Recrise online, tudo isso tem meu contato, informações, links de inscrição, para a mesa radiônica quântica, o tratamento, para a constelação, e tudo mais, aqui na descrição desse vídeo, logo abaixo do vídeo, eu aguardo por você, fique muito bem, até o próximo vídeo, Tchau, 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 Tchau.